DJs... Elmi da musica Mana, se sabe o toque não complica Entra na roda e me ensina Se se viu da marca Nc A passar o cutilho DJ rasta doide A beta pié É na roda ele mata de um tic É na roda ele mata de um toque É na roda ele mata de um tic É na roda ele mata de um toque Vem domolo vem vem domolo vem Domolo vai vai domolo Vem domolo vem vem domolo vem Domolo vai vai Então vem domolo vai domolo Tira o domolo Dá o domolo então vem domolo Vai domolo Tira o domolo Dá o domolo Vem domolo vem vem domolo vem Domolo vai vai domolo vai Esse é mais um toque do gueto pra city Acompanha de criança O gueto só matava muito domilindro Também dava do manganza Eu domolo vem vem domolo vem Domolo vai vai domolo cê E depois de um tempo apareceu pro maluxa Matava de sabalo Aqui sabalo ali sabalo Aqui sabalo ali sabalo Agora tem cavalo de dois mil e dita E o gado e vete é maluco Do motivo la base com o fundo ele parte Ou ele mata de martelo Essa música tá cuia no toque jata e lá Todo mundo ali mata Tchau domolo Tchau domolo Tchau domolo Tchau domolo Então vem domolo vai domolo Vai domolo Tira o domolo Dá o domolo então vem domolo Vai domolo Tira o domolo Dá o domolo cê Vem domolo vem vem domolo Vem domolo vem Domolo vai vai domolo vai Domolo na direita Domolo na esquerda Não to aguenta se pendura Esse é mais um toque do gueto pra city Acompanha de criança Dá o domolo Tiro da infinaça Dá o domolo Vossi leu pi Dá o domolo Vossi vão por detrás Dá o domolo Dá o domolo Tiro da infinaça Dá o domolo Tiro da infinaça Dá o domolo Inspecia da malta Dá o domolo Garoto barbeiro Dá o domolo A placa de São Paulo Dá o domolo DJ Paquemite Fula News Quem morreu News Dito que produções DJ Ranta doide Amei também Repórter da net diz Ele é music O mais persistente do gueto .